O governador Wilson Lima e os governadores da Amazônia Legal se reuniram por videoconferência nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, com o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. É muito positivo esse encontro com os governadores da Amazônia e também com o vice-presidente da República, que é o presidente do Conselho da Amazônia, para relembrar temas que a gente já havia acordado lá atrás e que são extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa região, como a captação de recursos, pagamento por serviços ambientais, questão da bioeconomia. As discussões também trataram do Fundo Amazônia, que financia projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma amazônico. O governo federal continua trabalhando para que a gente possa ter essa captação de recursos, de organismos internacionais, que tanto falam da Amazônia, que tem uma lupa aqui na Amazônia, mas que também precisam da sua contrapartida. Sobretudo entendendo que aqui moram pessoas e que essas pessoas precisam ser assistidas. O governo do Amazonas já iniciou o planejamento das ações de prevenção e combate ao desmatamento e às queimadas. Esse ano, já em janeiro, a gente começou as reuniões com a Secretaria de Segurança Pública para desenhar o planejamento desse ano. E a gente já começou a interação com os secretários municipais de meio ambiente. A maioria deles houve uma renovação muito grande. A gente restabelece sempre essa rede de relacionamento com as secretarias, para que a gente possa não só informar, mas passar também essa relação dos dados, os alertas. Ramonis Penner para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Música Música